Música 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 É eleição depois Aiaiaiaia 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 1,2,3, come on up Tobi Aiaiaiaia Aiaiaiaia Aiaiaiaiaia Aiaiaiaiaiaia Este é bom, é cabantoso. 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 Este é bom. Este é bom, é cabantoso. 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 Este é bom. Este é bom, é cabantoso. 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 Aba do canabruga no cene, soma de tomaraigada, vindeu a maratia Ida da tomo o ajá, que aí daño rolaigina A gente é uma cagire, cagira de jana A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia A gente é uma cagire, cagira de jane, soma de tomaraigada, vindeu a maratia Tchau, tchau tchau Música 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 Amém. 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 E não me prende a atenção E não me prende a mulher de comigo E não me prende a mulher de comigo E não me prende a mulher de comigo Vamos, que não vamos te chamar Aleluia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ate ate, ate, ne que gosto, sabe, yakameme, yakameme, kameme, 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 kam E aí 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 E... Ah... Ah... Música 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 A Cura Luta Más Certo A Cura Luta Más Certo A Cura Luta A Cura Luta Más Certo